Música Na última terça-feira, dia 21, a Prefeitura de Simão Dias lançou o projeto Sorrindo Mais em Simão Dias, que tem como objetivo tratar a saúde bucal da população com a confecção e entrega de prótese dentárias. Olá a todos vocês, nossa querida Simão Dias. Hoje é um lançamento de um programa muito especial, por determinação do nosso prefeito Cristiano. Nós estamos lançando nesse exato momento o programa Sorrindo Mais, Simão Dias. Esse programa vai proporcionar com que a gente amplie e trate bem melhor os nossos pacientes para que tenham qualidade de vida na reabilitação protética na área da odontologia. Esse é um projeto muito bonito que vai trazer muita satisfação e muita qualidade de vida ao povo graças ao nosso prefeito Cristiano. É isso aí, doutor Reinaldo Prata, quero parabenizar você e toda a sua equipe que está proporcionando melhor qualidade de vida à nossa população simão diense e agora dando mais dignidade aos pacientes que estão precisando de prótese aqui no município de Simão Dias, prótese dentária. Esse é um programa Sorrindo Mais, Simão Dias, recursos próprios do município e hoje estou muito feliz. Então quero desejar a vocês um feliz Natal, um próspero ano novo, um forte abraço, fiquem com Deus e continuem se cuidando. E que em breve esses recursos serão também destinados através do Ministério da Saúde, mas mesmo assim por determinação dele é para a gente ampliar o serviço. Cristiano continuará contribuindo para que todos vocês possam ter qualidade de vida. Um grande abraço e um Feliz Natal. Lembrando que essa prótese é de qualidade, é diferenciada. Isso mesmo. O projeto que foi idealizado pelo secretário de saúde do município, Reinaldo Prata, em breve contará com aporte financeiro do Ministério da Saúde.